Olá, 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 estamos aí? Meu Deus, que susto foi! Eu também também, um susto. Nem eu esperava que ia ser tão ansinho. Tá bom. Estamos terminando aí. Este aqui é o finalzinho da vagaceira. Na próxima, eu já vou estar com outra camisa. Porque eu vou deixar uma camisa, uma cor, para cada período. Para ficar, enfim, visualmente mais fácil de vocês reconhecerem. O vermelho é a Antiguidade. Temos o primeiro bloco lá, que foi realmente cada um cada cor. Mas aí depois, quando a gente começou aqui, essa segunda parte, mais detalhadinho. Não tão detalhadinho, porque senão ia ser trocentos vídeos só sobre Platão, né? A gente vai falar um pouco mais detalhado e nós, então, decidimos aqui manter uma identidade visual. Então, os vídeos de camisa vermelha é a Antiguidade. Eu tenho outras camisas. Então, fica tranquilo. Vamos para o Plotino agora. Este velho careca aqui é o tal do Plotino, que eu falei lá na última. Mas antes de falar do careca, oh, careca, genial, né? Nós vamos falar sobre outras coisas. Antes do Plotino. Quem também ajudou aí, né? A galera para pensar a beleza, para pensar a arte. Mãe, a mão alça, tem vida própria. É para o Cícero, né? Que ele é importante, né? É romano. Aí nós já estamos falando sobre Roma. Temos o Horácio. É aquele carinha lá da historinha do Maurício de Souza, né? Não, não é não? Tudo bem. Ele é um poeta e filósofo. E temos o Quintiliano, orador romano. Eu imagino que o Cícero não precise de muita apresentação, mas, enfim, de qualquer forma, ele é filósofo e político romano. Meu Deus, cadê? Aham. Mas, meu filho, irmã, tu me ia falar de Plotino. Pô, calma, aguarde. Como eu falei lá no último vídeo, ou palestra, ou aula, ou sei lá, enfim. Eu estou de uma aparição minha aqui no YouTube. Nós estamos entrando na Antiguidade. Meu Deus, tiraram o tremo. Eu não me dá vontade de dizer algo aqui. A Antiguidade. Tardia. Ou Medieval. Nós estamos aí meio que na pré-história da Idade Média. Eu adoro o Mal do Torto. Ah, vamos que bom. Plotino, né, que é o... Vamos lá, vamos lá, cadê? Polotino, 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 Plotino, Plotino. Este é Plotino, tá? Este é Plotino. O que eu acho que está aqui? Tá aí. Polotino foi herdeiro da filosofia de Platão, ok? Ele foi formado por filósofos estudiosos de Platão. Entretanto, ele tem a sua cabecinha própria. É basicamente isso. Polotino foi herdeiro de Platão, mas ele, partindo de Platão, desenvolveu outras ideias. Basicamente isso. Vamos lá. É importante lembrar que a aproximação entre a ideia de belo, bom... A ideia de belo e as ideias de bom e justo foram uma maneira de entender a arte como necessariamente associada à ética. Nós falamos sobre isso. Lembra? O bom, belo e justo é a ética. É isso aí. Ética, arte, que está relacionada à educação, que está relacionada à justiça, à política, à filosofia, enfim. Antiguidades, cidade-estado. Cada cidade era um país, digamos assim. Tipo Estados Unidos, na América. Então, lá cada estado tem sua lei própria. Aqui na Grécia é como se cada cidade tivesse sua lei própria. É. Aí eu não sei, francamente, se a questão geográfica, territorial, né? Quilômetros quadrados, seria o equivalente ao que nós consideramos hoje cidade ou estado. Estado, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, enfim. É que o Brasil é meio complicado, porque em Minas, nossa senhora, né? Minas é grande, até com pau, né? Mas, enfim. Vamos lá. Plotino teve contato com diferentes povos. Viajou muito e formou-se inicialmente em Alexandria. Lembra que nós falamos, um tempo atrás, sobre o misticismo de Alexandria? Então, está relacionado à biblioteca de Alexandria. Alexandria é uma cidade importante, que tinha uma das bibliotecas mais fantásticas, incríveis, maravilhosas, dos universos da antiguidade. Então, ali tinha uma biblioteca que, mamãe do céu, é uma coisa de louco, se perdeu uma penca de coisa, que tristeza, só lembrar disso, dá vontade de chorar. Então, Plotino busca conjugar a teoria de Platão com a concepção pitagórica da harmonia, o equilíbrio dos contrários. Ai, meu irmão, peraí. Faço um colírio aqui que está pingando. Acho que... Eu não consigo botar aqui o objeto no olho, então boto no lado para escorrer, e aí eu borroco a cara toda. Então, basicamente, a princípio é isso. O Plotino tenta juntar Platão com Pitágoras. Em certa medida, é até mais fácil. Mas não em relação ao belo. Ah, nós vamos entender por quê. Então, Plotino... Mas, nesse slide, acho que eu errei. Depois a gente volta aqui, né? Esse slide está na ordem errada, mas depois a gente vai falar aqui, eu vou tentar retornar. Bom, qual é que é a ideia? Para Plotino, o Uno Universal, Uno Primordial, dá origem de todas as coisas que transborda deste ano a primordialidade na multiplicidade da sensibilidade material. Ou seja, para Plotino, esse Uno Primordial, essa origem, esse Um, que é a origem de tudo, ele vaza, ele transborda para o múltiplo, né? na sensibilidade. Esse Uno, esse Uno, que é a ideia, né? Esse Uno, que é a ideia, desculpe aí o garranjo, ele, ao se multiplicar, ele vem para a matéria, e é nesse sentido que ele sintetiza Platão e a arte, aproximando o sensível, a matéria, do inteligível, a ideia. Ele junta a matéria e a ideia, porque é da ideia, porque a ideia transborda na matéria, como se a matéria fosse um produto da ideia. um resultado final, né? A consequência. Vamos lá. Ah, isso era para estar lá em cima, vamos lá estar aqui embaixo, que a gente falou lá do juntar, né? Não, na verdade, não. Enfim, qual o lance lá? Eu falei lá em cima do Pitágoras, né? Vamos lá, onde é que nós estamos aqui? É aqui. Quando ele junta a questão do Belo e Platão e Pitágoras, né? O que ele está fazendo é juntar o quê? A ideia de Pitágoras, que o suposto se atrai, e a ideia de Platão, que os iguais se atraem, né? Porque a questão da harmonia aqui, entendeu? De Pitágoras, vocês lembram? É quando os contrários, né? Os contrários se unem. Então, é como se fosse a matéria e o espírito se unem. Né? Para Platão, os iguais. Né? Para Platão, está relacionado, Platão está relacionado aqui, na verdade, ao mundo das ideias, ao... ao mundo das ideias, ao pensamento, está relacionado mais à questão, digamos assim, espiritual. Né? Ah... Platão inverte essa relação da beleza. ele coloca a beleza acima do bom. Então, o belo, como era a consequência, né? Agora, o belo está acima da consequência, né? O belo não é mais consequência, né? A arte se torna aqui natureza, porque ela é cheia do espírito. A arte é superior à natureza, porque ela é cheia do espírito. É como se a arte fosse um transbordar do primordial no múltiplo. É como se fosse a ideia resultando na... no sensível, né? Na matéria. Ele diz que a própria presença, né? Do único primordial enquanto beleza. Essa... Essa... Esse... Esse transbordar, essa arte superior do transbordar, né? Porque ela é cheia do espírito é a própria presença da ideia, opa, da ideia, né? Enquanto beleza. Basicamente, ele diz que o belo é... Ele basicamente diz que o belo é... Como é que eu vou falar isso, gente? Espera aí. A beleza... Vamos lá. A beleza de Deus, Deus é perfeito, né? A beleza de Deus, né? Ela se apresenta na beleza na Terra. É como se aquilo fosse um fragmento, né? Um transbordar transbordar de Deus, como se fosse uma... Como se fosse uma prova de Deus no mundo, né? Que é essa beleza. Né? Esse Uno primordial transborda porque ele é cheio do Espírito. Entendeu? Estamos... Lembra que nós estamos falando sobre o misticismo Alexandrino. Não lembra? Ah! Beleza! Vamos que vamos! O belo e o Plotino. Como é que é o belo e o Plotino? Ele como um todo bom grego, né? Mas bem que o Plotino acho que... Ele está aí. Fica em dúvida agora. Se o Plotino é grego ou se der... Ou se der romano. Realmente eu fiquei em dúvida. Nossa! Está aí, ó. Cadê? Nada. Tem que ter algum livro aqui meu falando. Poxa! Não é. Agora eu tirei todos os livros. Cadê? Não, aqui não está. Não, aqui não está. o Plotino é egípcio. Que barato! Ah! Que beleza! Então, Plotino nem grego e nem romano. Plotino é egípcio. Ah! Plotino é egípcio. Veio! Nós piramos de lá. E bem que teve uma parte lá do Egito que Roma teve lá. Não saiu. E aí fica essa lampança. Francamente... Bem, Plotino nasceu no Egito. Se ele é descendente de gregos ou de romanos, aí... Eu vou ficar devendo essa. Mas, enfim... Ah! Um belo para Plotino. Ele aceita a mimese, né? Porque é a influência de Platão e de Aristóteles e toda a filosofia grega. Para ele, o sensível engendra um corpo e este, então, passa a ser sua beleza corpórea. Quer dizer, o espírito transporta sua beleza para o corpo, né? Para a matéria. E essa é a ideia do sensível. Assim que ele pensa sensível. O retorno. Qual é a questão do retorno para Plotino? O retorno está relacionado a voltar-se, a alma voltar para si mesmo, né? A alma volta para si mesmo. a fim de recontar a sua origem primordial, né? O uno primordial, a sua origem espiritual. É basicamente uma questão de autoconhecimento, né? Lembra um pouco, né? A gente vai pensar um pouco em psicologia, autoanálise, né? Esse retorno, meu Deus! E repetir o retorno, mas, enfim, tá bom. E tem a questão do supra-sensível, né? O que ele se refere ao supra-sensível? É quando a alma está acima do sensível, não é mais matéria, né? Quando a alma contempla o semelhante, sua semelhante, sim, a necessidade dos órgãos. É a questão espiritual, uma das ideias. Então, vamos pensar. O belo, para Plotino, está relacionado à mimese, ao sensível, que é a... a beleza do espírito representada, apresentada no corpo, ao retorno do espírito, o que me faz lembrar Pitágora, de certa forma, e a questão do supra-sensível, que é a alma não precisar do físico, do corpo, da matéria, para contemplar a outra alma. Ah, no segundo Plotino, na arte, o que desperta essas emoções não é o estímulo visual, externo ou sensível, mas a alma e as virtudes, como o caráter justo, por exemplo. A arte, portanto, é um dos meios para se chegar à beleza e se retornar à una. Então, de certa forma, isso aqui reforça, para mim, a questão da arte como caminho para se voltar para Deus. Lembra que em Pitágoras a gente viu alguma coisa sobre isso relacionada à harmonia? a harmonia que você faz que faz com que você se sinta conectado conectado com o que a gente poderia chamar de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Supremo. isso realmente me faz lembrar bastante Pitágoras. Tem suas variações, tem algumas coisas particulares, mas me faz lembrar a ideia, a ideia principal. Foi aquilo que a gente falou, sobre o culto a Dionísio, que deu no Orfismo, que deu no Pitagorismo, que deu no Platonismo, que deu no... no... acabei de falar agora, no Misticismo Alexandrino, que nesse caso aqui a gente tem Plotino como representante, a gente tem Platão, né? Dionísio, Orfeu, Pitágoras, Platão, Plotino, e aí depois a gente vai para Santo Agostinho. Beleza. Qual é, para Plotino, qual é das emoções que a arte desperta. Não é a questão da arte em si, né? Mas é a virtude, né? É a virtude que, na alma, que causa esta emoção, essa... essa... essa emoção... essa emoção... essa emoção estética, porque estética, como a gente já viu, ela é a ciência das sensações, então a emoção é uma sensação, né? Então é essa virtude que, para ele, causa, na alma, esta emoção. assim a beleza tem uma origem mística, ok? Mas o objeto artístico está relacionado ao conceito de imitação, é dado Platão, porque ele imita, tá? O belo, o belo é místico, né? O belo é divino, mas a imitação é platônica, no sentido de ser uma cópia do que é real. Mas o belo é divino, tá? As ideias de Plotino, as ideias de Uno de Plotino, ok? Possibilitou uma aproximação entre Platão e o cristianismo, que vocês vão ver agora, se eu não estou enganado. As características que Plotino dá para o Uno, né? São a perfeição, a autossuficiência, a eternidade, a imutabilidade, a autocriação e o infinito. São as mesmas as mesmas características, tá? que Santo Agostinho vai dar para o Deus cristão, ok? Então, na verdade, o Deus que Agostinho descreve está de acordo com o que Plotino descreve, que, na verdade, volta para Platão, mas aí, enfim, aí em Agostinho entra a questão do judaico cristão, né? Que está lá em Israel. Não vou... Dá para escrever Israel aqui, enfim. Vamos botar aqui Israel. Porque, na verdade, o cristianismo, como a gente conhece, a origem dele é uma junção, né? É uma junção da Grécia, Grécia, Roma e Israel. Então, em certa forma, está meio tudo misturado, em certa forma. Enfim. Porque aí foi Roma que meteu a mão no cristianismo, né? Até então, o cristianismo era só judeu. Então, lembra que a gente falou? Eu acho que tem algumas pessoas que pararam de assistir meus vídeos, porque eu falei isso que eu vou falar agora, novamente. Parte do culto de Dionísio foi para o Fismo, que foi para o Platonismo, que foi para o Pitagorismo, que foi para o Platonismo, que foi para Plotino, que foi para Agostinho, para Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, santo da Igreja Católica, primeira fase lá do, da teoda, da primeira fase da Igreja, que é o, Mãe do Céu, Escolástica, é Santo Tomás de Aquilo, Patrística. Santo Agostinho é a Patrística, é o primeiro momento da Igreja. Só que, só que, isso entra na Igreja, certo? Beleza, entrou. Meu Deus, estou com uma foto, a imagem dele na cabeça. Martinho Lutero? Ah, Martinho Lutero era padre. Você deve saber isso. Então, tudo isso que estava aí dentro da Igreja Católica, foi, está presente na educação de Lutero. Basicamente, aí é isso. Aí, na verdade, vindo da parte europeia, você chega, você sai do culto a Dionísio e chega até Lutero. Você traça essa linha. E, basicamente, é isso. Bem, uma coisa que está aqui, eu botei só para atitude de curiosidade. Santo Agostinho nasceu na África. Ele é africano, ok? Ele nasceu em uma cidade chamada Tagast. que hoje se chama Argélia. Cidade não, o país, enfim. Ele nasceu em uma região chamada Tagast, que hoje é Argélia, como a gente conhece. Então, é isso. Então, é isso. Então, resumo da ópera. A gente deixa para outro momento. Isso aqui, eu vou fazer, mas eu vou fazer de forma um pouco diferente. eu vou realmente fazer esse resumo aqui, mas é mais para frente. Mas aí, eu vou gravar, vou gravar, tocar, ou no violão, ou na flautinha, ou enfim. Eu vou gravar exemplos musicais das partituras. Estou até separado. um trechinho de um de um hino, de um hino Apolo. Aí, quando eu gravar o resumo da ópera, eu vou tocar esse bagulho ou cantar. Calma o microfone, fica calmo. Então, é isso, gente. Dessa vez, é isso aí. Então, a gente deixa a ópera para outro momento. valeu. Até a próxima, que a próxima agora a gente entra em Idade Média, porque a gente foi até Santo Agostinho. Santo Agostinho morre no finalzinho da Antiguidade, algum tempo depois o Império Romano capota e começa a Idade Média. Beleza? Então, até a próxima. Por favor, não me xingue. Eu gosto muito de vocês. Tchau, tchau.